O relato de Deus já tá com um prazer Um castelo de alambra de um Passou a luz na despensa Não falta alimento Na garagem uma nave pra gente acessar Valeu, meu Deus A vitória chegou do meu lar E agradeço a Deus Quanto a tuja Repartimos com os meus iguais Dividindo o amor e a alegria Vou além de bens materiais Vou servir em frente, lembrando a vida e humildemente Sem deixar a ponte secar, sem deixar a corda pulir, sem me deslumbrar Eu não nego as orinhas, meu povo e nenhum meu lugar As crianças já podem continuar assim, não tem a dar-lhe a na baranda Sem deixar a ponte secar, sem deixar a ponte secar, meu castelo já não leve Um lado só na despesa, não falta de medo, eu sou uma canada Uma nave pra gente passar, pra mim, meu Deus, Deus, a vitória chegou no meu lar E aperfeiço a Deus todo dia, repartindo com os meus pais Dividindo amor e alegria, com a mente bem-vinda E ai, vou seguir em frente